Música Salve, salve galera da página Seliganejo, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu estou aqui sozinho para gravar um vídeo rápido em homenagem aos 80 anos do Batman O morcegão está fazendo 80 anos e eu vim aqui para falar sobre um tema tanto polêmico Que é que muita gente debate sobre isso e hoje está em alta devido a declaração do Zack Snyder recentemente Que as pessoas têm que amadurecer sobre o fato do Batman matar Aí muita gente discorda falando que o Batman não mata, tem aquele código dele de conduta dizer que ele não matar Porém, nos filmes, desde o primeiro filme do Batman lá em 1989, o Batman já mata E para mim, as piores mortes foram com o Batman no Michael Keaton Onde ele bota uma dinamite na calça de um cara, explode, deixa ele sair andando, dando risada E ele toca fogo no cara vivo, só para você ter ideia de como era o Batman do Tim Burton lá com o Michael Keaton Fora isso, todos os outros Batman mataram Eu acho que o único que nunca matou foi o Batman do George Clooney, o Batman Milos Eu acho que o único que nunca matou foi esse, se eu não me engano E aí o povo fala, ah, mas nos quadrinhos o Batman não mata Olha aí, vou te dizer, mata, viu? E não matou foi pouco não, matou pra caramba E hoje eu vim aqui falar de 5 vezes que o Batman matou nos quadrinhos Esse vídeo vai ser só focado nos quadrinhos, beleza? Mas antes de começar a falar sobre as mortes de Batman no quadrinho As mortes de Batman não, quantas vezes ele matou no quadrinho Se inscreve aqui no canal, deixa o like, beleza? A gente tá tentando trazer vídeo toda semana, mais de um vídeo toda semana Agora tem os meninos comigo aqui, Pedrão e Vitor Só que hoje não deram pra eles gravar Mas, essa semana tem vídeo com a gente Beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, tá ok? Vamos lá, o primeiro assassinato que eu vou falar do Batman aqui É uma que ele quebrou, segundo algumas pessoas, dois códigos morais seus Que é, não usar arma de fogo e matar Em crise final, Batman, no momento seu desesperado lá Que ele não via mais alternativa pra poder derrotar o vilão Darkseid O que que ele fez? Ele usou uma bala, uma arma de fogo com uma bala de raio ômega Contra Darkseid, onde ele atingiu Darkseid quase no coração Ele fez duas coisas que ele falou que ele ia fazer Usar arma de fogo e matar Beleza que Darkseid não morreu ali por causa do tiro Por causa que, na mesma hora que ele atirou em Darkseid Darkseid lançou os raios ômega nele Darkseid conseguiu sobreviver Mas Batman não, Batman infelizmente nessa morreu Porém, a Liga da Justiça terminou o trabalho dele Nessa morte agora aqui, não foi só o Batman que matou Como o Robin também Em Batman 425, o Robin acabou atirando o irmão de um traficante De um prédio Que, claro, o traficante não ficou nada satisfeito E foi atrás do Robin Aí o Batman ficou sabendo, não gostou O que o Batman fez e foi atrás do traficante Eles se encontraram no lixão Batman já gosta de bater bandido no lixão, viu? Se encontraram no lixão Deu uma lição de moral no herói Sobre matar É brincadeira E acabou jogando uma pilha de carro Em cima do Banho de traficante Que acabou matando ele Em Batman, o Messias Que é uma das histórias mais icônicas do Batman Ele sofre de lavagem cerebral Ele se junta a um culto de... Subterrâneo de moradores de rua Que é liderado por Dico Bagfari Mas antes de sair da lavagem cerebral Ele mata a gente pra caramba E não é pouca gente não, viu? Mas mesmo assim Mesmo depois que ele sai da lavagem cerebral Ele deixa Bagfari Que foi quem tava manipulando ele Pra ser morto pros seus seguidores É aquele negócio É... Não matou, mas não salvou De qualquer forma É homicídio É o culposo Mas é Em Batman 420 Ele enfrenta QGBista Que também já apareceu em Batman vs Superman Aquele cara lá Que ele também matou em Batman vs Superman Dando um tiro No tanque de gás É... Ou era álcool Não sei Quando ele vai tentar matar Marta Kent Aquele cara ali Vocês lembram então? Ele já matou o QGBista Mais de uma vez em mais de uma mídia Então Ele tá perseguindo QGBista Niu Pelos esgotos E prepara uma armadilha pra ele Levando ele pra uma sala vazia Só que na hora que ele chega lá QGBista chama ele pra lutar E o Batman Porque eu deveria Simplesmente Batman Ó Deu uma desperta Porque eu fui pra trás Não, não vou lutar com você aqui não O Batman o que é que o Batman faz lá? Tranca o QGBista nessa sala E bota barricadas atrás da porta E deixa o vilão lá Pra o que? Pra morrer de fome Simplesmente isso Ele não matou diretamente Com suas mãos Mas deixou o cara lá Pra morrer de fome Aí quando ele foi confrontado Pela polícia Perguntando o que ele fez Com o vilão Ele disse Às vezes nós temos que quebrar as regras Eu não tô aqui pra seguir as regras Eu tô aqui pra servir a justiça A desculpa do Batman Pra ter matado o QGBista Foi essa Talvez essa que eu vou falar agora Seja o assassinato mais famoso do Batman Que é a piada mortal Quando ele mata o Coringa Depois de várias atrocidades Que o Coringa fez A Barbara Gordon A Jim Gordon Ele vai e persegue o Coringa O Coringa conta aquela piada pra ele Lá em Fame Que Puta que paria bem ser graça Mas os dois acabam dando risada E Com o decorrer Você vai descendo a página Você vê Dando a entender Que o Batman Simplesmente enforcou o Coringa Matou ele sufocado E Ficou por isso mesmo Esses só foram 5 assassinatos do Batman Nos quadrinhos Velho Na fase de ouro mesmo O Batman matava pra caramba Era com metralhadora Era com faca Era com espada Era jogando um bandido De cima de prédio Então esse negócio De dizer que o Batman não mata Não é verdade Beleza Que depois de vários reboots Ele Aderiu Essa conduta Mas mesmo assim Vira e mexe Ele acaba matando alguém Então se você acredita Cegamente que o Batman não mata Desculpa te falar a verdade Mas Ele mata sim Ele não é um assassino Psicopata Tipo justiceiro Mas sim As vezes ele tira vidas Bom pessoal É isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o like Beleza Se inscreva aqui no canal Eu vou ver se eu faço mais alguns vídeos Falando sobre Os 80 anos do Batman Tá ok? Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti